Tem um Estado aí, Sergipe? Um dos artigos de decreto permite o confisco de propriedade privada. Eu sou o ditador? Em linhas gerais, durante seis meses, o direito de propriedade deixará de existir em Sergipe. Horas mais tarde, o governo de Sergipe rechaçou a acusação. É fake news a informação de que o governo de Sergipe fez um decreto que vai abolir a propriedade privada. Inoportuna, fantasiosa e desleal esta publicação. E segue, o governo reitera que a previsão de requisição administrativa em cenários de calamidade é mera repetição do previsto na Constituição Federal, artigo 5º, 25 e no artigo 3, 7 da lei 13.979, barra 20, que é a lei de combate ao coronavírus, fechou aspas, essa é a nota que foi divulgada pelo governo de Sergipe. A requisição seria uma tomada temporária, seria um uso. Então, de fato, é previsto na Constituição essa possibilidade da requisição pelo poder público. E no ano passado também foi editada uma lei federal que tratava sobre a pandemia e que também trazia essa possibilidade. Agora, para que o poder público, para que o agente público possa utilizar esse, digamos assim, direito do poder público em face do particular, deve ter uma motivação, tem que ter um motivo justo, tem que ter uma legalidade. Obrigado. 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 Obrigado.